Se você quer saber as 9 empresas que recentemente divulgaram seus dividendos, acompanhe este vídeo até o final. Bem pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Netinvest. No vídeo de hoje eu quero falar sobre 9 empresas que divulgaram dividendos recentemente e muitas delas irão pagar esse dividendo ainda neste mês de dezembro. A primeira empresa é a Indústrias Home, com ticket em bolsa Home 3. Ela divulgou um juros sobre capital próprio de R$ 1,00 por ação, com pagamento no dia 26 de janeiro. E a data para ter direito a receber é até o dia 14 de dezembro. Abatendo o imposto de 15%, então o valor vai ser R$ 0,85 líquido. E na cotação atual, apesar de toda a subida de R$ 14,27, ainda representa um dividendo líquido de quase 6%. Apenas esse dividendo de dezembro. Sem contar que a empresa distribuiu R$ 1,65 nos últimos 12 meses. A segunda empresa é a Gerdau, com código em bolsa GGBR3 ou GGBR4, ação preferencial. E a empresa divulgou um dividendo de R$ 0,17 por ação, tanto para a ação ordinária como a preferencial. E a data para ter direito é até o dia 21 de dezembro e a empresa não citou a data de pagamento. Em relação a esse dividendo de R$ 0,17, na cotação atual, representa um dividendo de baixíssimo de quase 1%, para ser mais preciso 0,86%. A próxima empresa é a STT, com código em bolsa Tieti11 ou Tieti3 ou Tieti4, que divulgou um dividendo de R$ 31.000,00, porém o valor bruto é de quase R$ 0,02. E a empresa não divulgou a data de pagamento, porém a data para ter direito a esse dividendo é até o dia 14 de dezembro de 2020. Em termos líquidos, considerando a cotação atual, esse dividendo representa algo baixíssimo, no caso de 0,4%. A próxima empresa é a Copel, que anunciou um belo dividendo de cerca de R$ 3,10 por ação, aqui no caso juros sobre capital próprio. Em termos líquidos, abatendo o imposto de 15%, então irá para R$ 2,63 líquido, com data para ter direito até o dia 28 de dezembro de 2020. E a empresa não citou a data de pagamento. Em relação à cotação atual, de R$ 69,65, isso representa um dividendo líquido de quase 4%, sem considerar as outras distribuições que a empresa realiza. A próxima empresa é a Ambev, que divulgou cerca de R$ 0,40, R$ 0,41 de juros sobre capital próprio, que, abatendo o imposto de 15%, dá cerca de R$ 0,35 por ação, e daqui na plataforma Status Invest, na cotação atual, de R$ 15,79, dá um dividendo yield de 2,2%, apenas nesse dividendo de dezembro. E a data para ter direito a receber esse dividendo é no dia 17 de dezembro de 2020, com pagamento no dia 30 de dezembro. Então, a empresa, daqui a 7 dias, para ter direito, e já irá pagar no fim do mês. A próxima empresa é a Erin, que divulgou tanto dividendos como juros sobre capital próprio, de cerca de R$ 0,10 de dividendos e R$ 0,11 de juros sobre capital próprio. Realizando as contas líquidas, somando ambos, obtemos cerca de R$ 0,20 líquidos, somando os juros sobre capital próprio, abatido o imposto mais o dividendo, e a data para ter direito ao dia 16 de dezembro de 2020, com pagamento ainda nesse mês, no dia 30 de dezembro. O código em bolsa da Ed é a HHGTX3, em relação à cotação atual da companhia, representa um dividendo de cerca de 1%. A próxima companhia é a Cirela, que divulgou um belíssimo dividendo de R$ 1,56 por ação. Para ter direito a esse dividendo, você tem que estar com as ações até o dia 15 de dezembro de 2020, e o pagamento já ocorrerá nesse mês, no final do mês de dezembro, no dia 29 do 12. Em relação à cotação atual da companhia, temos que apenas esse dividendo divulgado é de mais de 5%. Esse dividendo é de R$ 1,56, dividido pela cotação atual, de R$ 30,00, o que é um belíssimo dividendo e ainda irá pagar nesse mês. Por fim, a tão conhecida boa pagadora de dividendos, a Taesa, divulgou no dia de hoje o juros sobre capital próprio, de cerca de R$ 0,15 na UNI, ou R$ 0,05 na Preferencial ou Ordinário, que em termos líquidos dá cerca de R$ 0,04. Em relação à cotação atual, de R$ 11,00, está um dividendo muito baixo, de 0,4%. Porém, no acumulado dos 12 meses, a empresa tem um dividend yield belíssimo, de quase 10%. Bem pessoal, para esse vídeo era isso, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei, se inscreva aqui no canal para acompanhar vídeos diários sobre ações e empresas, e como a minha trajetória de investimentos. E é isso, abraço e bons investimentos. Obrigado.